Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, fazia tempo que eu não estava trazendo aqui um vídeo do Speed Drift, né? Mas é porque a galera estava em modo Beta e não tinha saído, mas você está vendo aqui em cima, esse anúncio Beta? Pois é, o link para você baixar essa versão Beta vai estar aqui na descrição, então você já se inscreve, ativa as notificações para estar seguindo a gente E acompanhando aí todas as notícias que eu vou trazer também, não só de Free Fire, mas também do Speed Drifts, né? E essa aqui é a versão Beta, mano, já atualizou o link, está aqui embaixo, a gente já conseguiu o link para trazer aqui para vocês Você clica no link e baixa lá, não sei se todo mundo vai conseguir baixar, mas tenta aí, beleza? Eu vou ler aqui o que está falando aqui no anúncio, deixa eu tirar aqui minha câmera para a gente poder ver aqui, está aqui, ó Prezados pilotos, sejam bem-vindos ao teste Beta Speed Drifts que não terá os dados apagados Por que ele fala aqui que não terá os dados apagados, galera? Porque a outra versão, a gente estava lá na frente, o meu já estava em um level bem alto E eu tive os meus dados apagados, né? Então nessa versão aqui não vai apagar mais, tá? Pelo menos é isso que está falando aqui, vamos continuar lendo aqui E aqui também fala, ó, esta Beta será encerrada dia 22 de Julho Muita gente está perguntando assim, mas e aí, quando que vai ser o lançamento? Quando que a gente vai ganhar o carro lá no Free Fire e tal? Galera, o carro vai ser liberado para quem fez o pré-registro E se você não fez, o link também de pré-registro está aqui embaixo, tá? O segundo link na descrição do vídeo, você faz o seu pré-registro, beleza? Então, essa versão Beta vai ser encerrada dia 22 de Julho, beleza? 22 de Julho E logo em seguida, provavelmente vai ser feito o lançamento oficial lá no site da... Aliás, na Play Store, se você usa Google, né? Então na Play Store vai ser feito o lançamento oficial lá do jogo, tá? E o carro, a skin do carro esportivo, aquele do Free Fire, mano Vai ser dado para algumas pessoas Provavelmente, ó, e eu acredito que as mil ou cinco mil pessoas que fizeram o pré-registro E que logarem no jogo durante aí um certo período Então é fundamental que você siga a página do Speed Drift no Facebook Que também vai estar aqui embaixo na descrição E também o Instagram da Speed Drift Brasil, da Garena Speed Drift Para você ficar por dentro aí de todas as notícias E é claro, também se inscreve aqui no canal Que eu vou estar trazendo todas as notícias, beleza? Vamos prosseguir aqui, vamos ver o que está falando aqui, ó Então, vai se encerrar dia 22 de Julho Caso encontrar algum problema ou bug Não informar clicando no botão ajuda no sistema de configurações Enquanto curte as corridas, não se esqueça de seguir o que eu falei, né? A página do Facebook, Instagram, Twitter e o canal do YouTube da Speed Drift Prepare-se para o máximo e aguarde o grande lançamento que ocorrerá em breve Um abraço, equipe Garena Speed Drifts, beleza? Vamos fechar aqui, eu vou entrar aqui Já entrei com a minha conta aqui do Speed Drift Eu loguei pelo Facebook Que é a conta que eu fiz o meu pré-registro, né? Deixa eu aparecer aqui Então, beleza Deixa eu diminuir aqui minha câmera aqui Para a gente ficar aqui no cantinho aqui Que não tem interesse se você está me vendo Mas se a gente está vendo aqui o game, beleza? Vamos lá, ó Você pode mudar o método de controle na página de configurações Galera, eu vou tentar ver se... Eu já loguei no celular, entendeu? Agora eu estou no emulador Beleza, ó Ele pediu aqui para a gente fazer a seleção da região A região selecionada será usada para ranks posteriores E para a criação das partidas Então, é interessante que você deixe Brasil mesmo, tá? Não escolha outro, tá? Porque quando atualizar e quando lançar aqui no Brasil Se você escolher outro, você não vai conseguir jogar com os brasileiros, tá? E nem vai poder também fazer partidas ranqueadas com os brasileiros, tá? A criação de partidas para priorizar jogadores da mesma região, tá? Então, é por isso que tem que escolher Eu vou colocar Brasil mesmo Ok, confirmar E aqui pediu para eu escolher aqui meu bonequinho Beleza? Então eu vou escolher aqui meu bonequinho Deixa eu colocar aqui o cabelinho Tio dele Aqui, ó Vou colocar cabelinho preto Aqui, ó O rosto Vou colocar a minha cor Esse rosto aqui mais Aqui, pronto Vou colocar esse aqui Ah, roupite aqui Eu vou escolher uma calça Esse aqui é legal A calça é bacana, velho Também tem aqui a bermudinha A camisa Se escolher qual você quer Eu vou escolher essa aqui E o sapato Vou colocar o pretinho aqui Para combinar Cadê? Preto Aê, beleza Você também pode colocar aqui o seu nome Beleza? Eu vou colocar aqui Marcelotec, né? Que é por causa do nome do canal Para a pessoa saber que sou eu YouTube Será que deve colocar um Enfimzinho aqui? Beleza Aí, Marcelotec, YouTube Criar Vamos lá Brasil, né? Já está selecionado Brasil Ok Acho que criou E vamos fazer aqui Uma partidazinha básica Aqui Galera, vai desculpando A minha iluminação Está bem fraca Porque aqui atrás Está batendo A claridade aqui da janela Por isso que está meio escuro Aqui a câmera, mano Mas vamos tentar fazer aqui Rapidinho Só para a gente Trazer aqui para vocês Então se você ainda não fez Seu pré-registro O link está aí Faz o pré-registro E já baixa a versão beta O link também vai estar aqui O primeiro link É da versão beta O segundo link É para o seu pré-registro E o terceiro Quatro links Que estiverem aqui Vai ser Do Facebook Do Instagram E do canal do YouTube Do Speed Drift Brasil Então você corre lá Faz o seu pré-registro Beleza? Deixa eu ver aqui Vamos ver se eu vou entrar aqui Para mim Fazer uma partidazinha Para mostrar para vocês Está muito bacana Esse jogo É um joguinho viciante Você começa a jogar E você não quer mais parar Você quer ir tentando 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 mais Mais, mais, mais Entendeu? É bem legal Vamos lá Boas-vindas O Speed Drift Bora, bora, bora O ruim aqui Toda vez que você entra Se você já estava jogando Você vai ter que passar Por esses testes aqui De novo Então vou só fazer Um teste rapidinho Eu não estou querendo parar O vídeo Estou querendo postar ele inteiro Aqui ele vai te explicar Como é que você vai funcionar Aqui você dá o turbo Lembrando que ele está em português Deixa eu aumentar aqui O volume mais Para a gente poder escutar Aqui Bora lá Ok E aqui você guia Para a direita Para a esquerda Ou guia para cá E agora o Drift Ele vai ensinar Como é que faz o Drift É só você clicar no botãozinho De Drift Tá Você vira para o lado E aperta o botão de Drift E depois solta o Bust Bust É esse pré-turbozinho Tá E aqui ele vai ensinar Como é que faz Mano, é moleza Esse jogo é muito da hora Muito fácil Tá Não tem segredo E legal, mano A verdade é que você jogar ranqueada A verdade é que você montar build A verdade é que você jogar Com os seus amigos Tem como você falar Durante o jogo Com o seu parceiro Principalmente no modo Aí é o Drift No modo tipo Para você estar jogando Você conversando Com o seu parceiro Montando estratégia Porque tem um modo Que é tipo batalha Entendeu É muito da hora Esse modo Ó O que Oi Paga que eu passei Boa tarde Eu tenho certeza Sou melhor no celular No computador Eu não sou muito bom Não Beleza Olha lá Galera E eu vou deixar aqui Na descrição Também O link De dois canais Aqui no YouTube O Jeff Blocks E o Divine Que são os dois Digamos assim Pioneiros do Speed Drift Aqui no Brasil Eu vi Inclusive Eu vi a primeira vez Speed Drift No canal do Jeff Blocks E também estou seguindo o Divine Também que eu acho muito bacana O vídeo dele A temática A qualidade dos vídeos dele É surpreendente Beleza Então é isso aí galera O recado era só isso Não vou fazer nenhuma gameplay Aqui não Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Mas faz seu pré-registro Lembrando A skin do carro Você só vai pegar Quando o jogo For lançado Lá na Play Store Para isso Você tem que acompanhar Sempre as novidades Do jogo Para você ser um dos primeiros A logar A baixar A versão oficial A versão oficial Acho que já é essa Para você baixar Para você validar Sua inscrição Bonitinho E você pegar a skin Beleza Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Fui